Olá, tudo bem? Eu sou a Lady Lani Mendes, de Franco da Rocha, São Paulo. Trabalho com orgânicos e artesanato. A proposta do meu negócio, Terceiro Planeta, é levar para dentro das casas alimentação orgânica e natural, os vasos artesanais com plantas para que as pessoas possam cultivar na sua varanda, cozinha, sala. Eu busquei o Elas Prosperam porque eu precisava de um grupo que me apoiasse a digitalizar o meu negócio. No momento de pandemia, eu vivi completamente sozinha e sem conseguir ir até o meu cliente. O Elas Prosperam me deu qualificação para digitalizar o negócio, além dos encontros, que são muito enriquecedores com mulheres do Brasil todo, onde eu pude, através da experiência delas, me sentir mais forte para organizar o meu negócio digitalmente. Eu agradeço muito o Elas Prosperam, a Ana Fontes, porque são mulheres muito fortes e passam muita segurança para a gente para que possamos nunca desistir dos nossos sonhos, mesmo diante de grandes dificuldades, há grandes soluções também. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.